E ontem a cidade de Santo Inácio, no sul do Piauí, viveu momentos de tensão com a tentativa de assalto aos Correios. Quatro homens armados invadiram a agência e trocaram tiros com o vigilante que foi baleado no ombro. Dois policiais também foram alvejados, mas sobreviveram. Esse foi o carro utilizado na fuga, essas são imagens das armas utilizadas pelos criminosos e parte do dinheiro, em moedas que eles pegaram. Um dos bandidos terminou morrendo na troca de tiros e três foram presos. Você vê agora as imagens da viatura da Polícia Militar, da Força Tática, conduzindo os três suspeitos que, após perseguição e o cerco policial, terminaram presos. O morto foi conduzido para o hospital respectivo para andamento nos procedimentos de liberação do corpo. Os três, então, já estão em poder da polícia e aí o momento em que eles chegavam à delegacia para os procedimentos legais. Uma tentativa de assalto frustrada, portanto, pela ação da Polícia Militar e também do vigilante que bravamente resistiu e conseguiu balear um dos criminosos ainda dentro da agência.